O meu nome é Daniel Esteves, tenho 32 anos. Sempre quis ter um negócio, sempre quis criar algo que profissionasse às pessoas o bem-estar. Quando era pequeno, todos nós fazíamos os nossos psicotécnicos, tratava sempre o design, algo criativo. Surgiu de uma conversa com a minha namorada e ela perguntou-me o que é que gostavas realmente de fazer. E eu disse, epá, eu gostar, gostar, gostava de ser barbeiro. Comecei a fazer os meus primeiros cortes com a ajuda de um barbeiro que eu era cliente, era barbeiro e amigo, começou a incentivar-me, epá, se tu gostas, bora, bora para a frente, compra esta máquina, faz este tipo de corte, olha, usa a tesoura assim, desta maneira, e começou assim, comecei na cozinha da minha casa, a cortar. Clientes hoje que mantém, quatro anos depois. O Old Fade Buster é o Old, porque vai-me ligar às coisas antigas, ao lado vintage, tudo o que é Old School que eu gosto. O Fade, que é uma das técnicas criadas tanto com a navalha, tanto com a tesoura, tanto com a máquina. E o Buster, porque estávamos num tempo muito gentleman, muito dandy, epá, e os bad boys, onde é que eles estão? Os bad boys têm que emergir. Acho que vivemos agora num mundo que é tudo muito, muito, muito à pressa, muito rápido, ninguém tem tempo para nada. Acho que o barbeiro acaba por dar essa paz ao cliente, ao amigo que procura. Estamos em alberca, porque é de onde vêm as minhas raízes. Uma barbeiria não pode ser só um serviço, de corte de cabelo e corte de barba. Tem que ser um bocadinho mais à frente. E é fomentar o convívio, o diálogo, os sentimentos. Isso tudo é que forma uma coisa bonita e é que cria algo que faça valer a pena. Abri sozinho, com uma cadeira. Esta barbeiria só tinha uma cadeira. Tinha tão pouca coisa que eu tinha que trazer a minha mota para aqui para começar a encher a barbeiria. Tinha a mota para ir exposta, a malta via, gostava. Entrei, passado um mês e meio entrou o Rodrigo, absorveu o que tinha que absorver, juntou ao skill que já tinha e elevou. Passados seis, sete meses entrou o Rubem, porque já não conseguíamos ter vagas. Subimos outra vez o patamar e entrou agora por último no Calixto. E temos sempre a trabalhar. Para tudo na vida, quando precisas de mão de obra, entre aspas, procura o caráter. Porque o caráter é a única coisa que nós não conseguimos mudar das pessoas. Um barbeiro faz. Deste tenha vontade e um bom mestre por trás, consegue-se. Agora, caráter não. E eu sempre procurei os meus colaboradores pelo caráter. E eu sempre procurei os meus colaboradores pelo caráter.